Era uma vez um gato xadrez, era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e foi para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro, fez uma careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar numa rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria comer canja. Era uma vez um gato marrom. Ganhou uma gata e olhou para a gata e fez ron-rom. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e foi brincar com o espeto. Era uma vez um gato branco. Ele era tão sapeca que rolou no barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.